Meus amigos e minhas amigas, venho falar com vocês hoje para pedir o seu voto para Maria Sebastiana Prefeita. João Alfredo precisa voltar a crescer e se desenvolver no ritmo de Pernambuco. Maria Sebastiana tem história, tem serviços prestados à população. Ela é experiente, foi prefeita entre os anos de 2005 e 2008 e por isso é a melhor opção para realizar as grandes mudanças que o município precisa. Estamos juntos com Maria Sebastiana há muitos anos. Graças à nossa parceria conseguimos realizar muitas obras como o Parque da Feira do Gado, a construção da quadra de esportes, o calçamento de ruas e a ampliação da unidade de saúde Joana Amélia. No Senado vou ajudá-la a fazer muito mais. Aqui em Pernambuco temos uma parceria com o governador Eduardo Campos e vamos fazer João Alfredo voltar a crescer. Conto com o seu apoio para no dia 7 de outubro escolhermos Maria Sebastiana Prefeita. É 14, é João Alfredo mudando de verdade. Um forte abraço.